Está em andamento os trabalhos da reforma e reforço da ponte de Lajeado do Meio. A empresa responsável que ganhou a licitação, a empresa do Arziano, está executando os trabalhos. E a gente vem para acompanhar na manhã desta sexta-feira, dia 19 de abril, aqui nesta parte principal que a ponte cedeu, o andamento do reforço, a estrutura que está sendo construída. Esse é o andamento das obras, que tem a máquina escavadeira da Prefeitura Municipal, que fica auxiliando, e a empresa responsável, e essa é a parte da cabeceira, onde foi arrancada com o curso do rio, com as forças das águas, da enchente. A gente mostra um pouco mais como está sendo feito esse trabalho. Essa parte nova, a parte antiga, a parte nova do curso, foi feita essa escavação. Também essa madeira que havia sido colocada, para evitar que a ponte acabasse caindo, o concreto. O reforço ainda vai ser feito, segundo o responsável pela obra, o Arziano, vai ser reforçado aqui nessas partes que estão bloqueadas. Ainda nesta parte que a gente já mostrou, onde está sendo levantada a estrutura, ainda nesta parte da ponte, com o auxílio da máquina da escavadeira, hoje à tarde, será feito um levantamento em torno de uns 20 centímetros da estrutura da ponte, para dar condição para o escoramento e a finalização do trabalho de fechamento. Lembrando que também o trânsito já está liberado para veículos leves, podem transitar aqui na estrada, então que dá acesso à comunidade de Lajeado do Meio. Então veículos leves já podem transitar, como pode perceber esse veículo, então podem transitar livremente.